Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, tô aqui na delegacia de polícia para trazer aí a forma pra você poder tá colando pasta, beleza? Vou ensinar pra você que tá tendo dúvida aí de como fazer esse procedimento sem ter nenhum erro, beleza? E aproveitar também e mostrar aí pra você como que utiliza, beleza? Caso você morrer, dá pra você tá utilizando na delegacia aqui e vou ensinar como Primeiramente você vai precisar salvar a sua pasta, beleza? Então aqui dentro do jogo, pode ver, acabei de entrar, então a gente vai fechar o jogo completamente, beleza? Vou fechar o jogo aqui completamente e vou abrir o meu administrador de arquivos, beleza? Meu administrador de arquivos, galera, ele já veio já no meu celular, beleza? Ele já tem aqui do meu celular, você pode tá baixando aí qualquer um da Play Store, beleza? Caso você tiver alguma dúvida, é só pedir que eu deixe aí no seu comentário o link aí de um da Play Store, beleza? Mas não tem segredo, aí você vai fazer o seguinte procedimento, em memória interna do seu celular Você vai clicar na memória interna, você vai procurar a pasta Android Vamos procurar a pasta Android Achou a pasta Android, galera? Você vai entrar na pasta chamada Data Não tem erro Você vai encontrar essa pasta aqui com este nome, Zombie Survival Craft Encontrando, você vai copiar esta pasta, beleza? Você copia ela E agora você seleciona aonde você quer tá salvando esta pasta Eu sempre salvo neste mesmo caminho Vou na memória interna Android E pode ver que já tem uma pasta aqui embaixo que eu criei Backup de last day Você vai criar uma pasta, beleza? Pode ser onde você quiser É onde você achar mais fácil Pra mim é aqui, tá? Então vou clicar e vou agora colar esta pasta aqui Como eu já tenho a pasta salva aqui Vai aparecer esta opção aqui de subscrever Eu vou aplicar em todos e vai subscrever Mas lembrar que você tem que estar com o jogo completamente fechado Você não pode fazer este procedimento com o jogo aberto Porque senão vai dar erro Tudo bem? Então vamos salvar aí a nossa pasta rapidamente E o procedimento foi concluído Agora eu vou abrir o jogo aqui, beleza? E vou voltar com vocês lá na delegacia E pronto, galera Seu jogo está salvo, beleza? Agora você pode morrer aqui dentro Vou fazer o seguinte Vamos colocar estas 5 carteiras roxas aqui Provavelmente vai vir tudo repetida Beleza? Eu vou ensinar o esquema ali também das células pra vocês Se não viesse repetida Por exemplo, esta aqui não veio repetida Aí você vai e marca A 1 eu vou querer A 2 também não veio repetida A 2 eu também vou querer A 3 veio repetida Então eu não vou querer, né? Vou colocar aqui a 4 também veio repetida Eu não vou querer Aí a última Ah, não veio repetida Eu vou querer Aí você marca a 1, a 2 e a 4 Você vai querer Você cola a pasta de novo Eu vou mostrar pra vocês aí E vai resetar, tá? Deixa eu ir agora nas células lá Vamos abrir as células Pra ver quais as que vão vir itens bons aqui Vou abrir todas as células Beleza? Oh, rapaz Toda hora eu clico errado Beleza, abrindo todas as células Você vai ver qual é a célula que vai vir algum item bom Ó, que nem essa veio Aí você vai marcar a célula número 1 Veio itens bons Aí você vai pra célula número 2 Ó, célula número 2 Não veio item bom Essa é a célula número 3 Cuida aí, cachorro Beleza, não veio bom Dá uma olhada aí, Dark Pra ver se não veio nenhum zumbi de surpresa Beleza? Aí você me avisa Ó, provavelmente só a número 1 Que vai vir algum item assim Digamos, interessante Às vezes vem arma Vamos ver se vai vir A roupa lá também A regata Isso aqui geralmente só vem um bom Dois bons Beleza? Pra você também não perder Tá vendo? Aí você viu que só lá Veio bom Aí o que você vai fazer agora, galera? Pode ver que a gente abriu aqui Beleza? Aí você Ah, eu escolhi essa, essa E a última E agora? Eu abri, o que eu vou fazer agora? Você vai fechar o jogo de novo Fecha o jogo completamente Beleza? Vou fechar aqui Vai entrar no administrador de arquivos E você vai copiar a pasta que acabou De salvar aqui, né? A gente salvou a pasta Você vai copiar ela E agora? Aonde você quer colocar ela? Você vai em memória interna Android Data E vai colar e substituir a pasta aqui do jogo Beleza? Você vai pedir pra aplicar em todos Você vai subscrever Beleza? E o jogo anterior Ele vai subscrever em cima desta pasta aqui Que a gente acabou De fazer De a abertura ali Das caixas roxas E das celas Tudo bem? Então eu vou esperar aqui O... Reproscrever a pasta Aqui um em cima da outra, né? E vou voltar com vocês Na delegacia lá Pra vocês verem Tudo bem? E beleza Fizemos o procedimento aqui, galera Pode ver Resetou tudo aqui Só que eu vou abrir de novo Porque eu vou levar essas... As armas dessas carteiras roxas Beleza? As... As fichas também resetaram Então... Sucesso Beleza, galera? Mais uma dica sensacional aqui E agora eu só vou pegar Esse item aqui da cela Já dá pra eu ter trazido Esse vídeo aqui Pra vocês há um bom tempo Beleza? Então Conseguimos aí Essas outras aqui Vocês viram que já não tem nada Então não A gente não precisa Tá abrindo Beleza? Então é isso O vídeo aí É... Vídeozeira rapidão aí Pra vocês poderem Tá... Mano Melhorando aí Conforme o tempo, né? É... Se caso você morrer aí Você vai poder Tá voltando Você pode fazer Esse procedimento aqui Pra poder tá pegando Não pegando mais Modificações repetidas Ou até chegar Num nível assim Mais ou menos Que nem o meu, né? Que não tem mais como Você não pegar Modificações repetidas Pois já não tem mais Modificações Pra você pegar Né, galera? Então É isso Espero que vocês tenham gostado Olha o tanto de arma Que a gente já conseguiu aqui, mano Essas carteiras roxas aqui São sensacional Beleza? Então Mano Se assistiu até aqui Se inscreva Marca as notificações Então Tapa no joinha aí E vai lá no grupo Do Facebook Criei um grupo Do Facebook Família Last Day Pra gente poder tá Você tá compartilhando Suas conquistas Imagens Prints Dúvidas Vídeos E tudo mais Tudo bem? Então um grande abraço E fui!